E de Nelson, salve os três reis magos, hoje dia dos três reis magos, e vamos a mensagem astral, que cura, que purifica e que oriunda da ética astral. Antes de tomar a vacina coronavírus, seja antes temente a Deus nosso Senhor e o creia de verdade. Então antes de tomar a vacina coronavírus, seja temente a Deus nosso Senhor e se cure de verdade. Faça o que tenha que fazer, mas não se esqueça de colocar Deus na frente. É a magia divina primeiro, e depois a magia humana. Nunca ao contrário, isso é coisa de gente burra. A magia humana depois a divina, aí vai se lascar, porque não é assim que funciona. É a sabedoria que constrói conhecimentos. Não há conhecimento que se construa sem sabedoria. Não há conhecimentos que se construa sem sabedoria. Com muito amor, a estrela Dalva brilhando sobre os céus, Ednil Solorenço de Moraes. Um grande abraço.